E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis, falou! E aí pessoal, 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 é nóis, falou! E aí 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 Solta! 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 3, 2, 1. ...Rima dos graves e de uma pele invisível. É um lugar o melhor de um solo, ex-mumível. Que seja do meu Deus. Guta de Faria! E com que tenha Goiita. Deixa eu ver aqui que tem uma difícil ansiosa. Isso é bem legal. Achar que vai ser que minha energia é emana de quem se está aqui? Fala em Kauk, isso foi sério! Kauk de academia, levou no quarto dos filiões! Vá! 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 Demorou, menino! Demorou! 3, 2, 1, e... Ai meu mano, sem maldade, não venha usar o microfone! Sem uma batalha, não falta o microfone! Só não tenho os futeus, velho, mano! Vou só ter os futeus, 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 futeus! Agora, então não vou falar mais dos futeus, vou resistir! Agora eu vou falar, eu estou por isso! Por isso que agora eu te diria, eu não levo, o crowd pode deixar quebra! Esse aqui eu mato, eu me engano! Não, eu sou por isso! Digo, mais calma, vocês também não vão perder! Pode ser, pode poder, é só pegar! Não vai competir, é vencer! Não vai pra caramba, não me engano! Isso tudo isso pra gente, isso tudo isso pra gente! Isso aqui, tá tudo isso! E agora vai usar o futeus, tem ai que falar isso! Os futeus, tem ai que falar isso! Agora, agora, agora. Num bora, num bora, num bora, num bora... Ninguém, será um bora! Sabe por que é uma permanência, mas que vai, 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 Que o nosso gênio, e o bora vai, num bora, naquela presença! Aplausos Aplausos 3, 2, 1 O que o meu pai tá quebrado? Deixa eu ir reto, deixa eu formar ele quebrado Eu digo o seu medo Aplausos 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 Sinceramente, eu não acredito em você Ele é o nosso amigo, não parece bater É indicação, mas ele não consegue fazer 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 E aí E aí E aí Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscrevam no canal Ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada E meu solo HD aqui Tamo junto É nóis